O primeiro vereador a subir na tribuna foi Márcio Moniz, que abordou a questão da ponte do Cascatinha. Segundo ele, uma ponte móvel feita pelo Exército poderia ser colocada no local. Nós fizemos um questionamento ao batalhão de engenharia do Exército para saber se eles ainda fazem pontes em situação emergencial. E nós fomos informados que sim, desde que o município dê alimento, moradia temporária só até a colocação da ponte e combustível para os caminhões que trazem essas peças já prontas do lado dos batalhões. De modo que, para os pedestres daquela região, uma ponte bem feita, como o Exército faz, rapidamente instalada, talvez fosse a solução para as pessoas que trabalham de um lado para o outro e não terem que fazer uma caminhada longa. Gil Magno também falou sobre pontes, mas desta vez sobre um acesso na Estrada do Gentil. A Estrada do Gentil é muito próxima, é paralela à Estrada do Rio de Cerqueira. E essa ponte de acesso, essa travessia de acesso para a Estrada do Rio de Cerqueira permite que os moradores tenham uma quantidade maior de transporte urbano, já que ali tem 15 em 15 minutos, passa ônibus por semana, vem de Matamachado, vem de Piavá e de tantas outras comunidades, consequentemente uma oferta maior de transporte urbano. O vereador Marcelo Motorista ressaltou a audiência pública solicitada pela CPI dos Transportes que acontecerá amanhã na Casa Legislativa. Ele pediu a participação dos petropolitanos. É importante a participação da população, até que, para poder ter um esclarecimento a respeito por parte do governo, dos integrantes que vão participar dessa audiência pública, no destino que vai ter o transporte do nosso município. E o vereador Wagner Silva falou da indicação do IPTU progressivo, solicitado pela Câmara em 2010, e que agora será votado no plano diretor. Nós fizemos uma indicação aqui no ano de 2009, sobre o que cria o IPTU progressivo para aqueles imóveis vagos, e essa emenda foi contemplada e vai ser votada no nosso plano diretor. Nós não fomos comunicados, mas saiu na imprensa, e eu fui verificar onde está ela hoje no nosso plano diretor para ser votada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.